Agora, se um homem vem e ele tem um grande dom, não importa se ele pertence a nossa denominação ou outra denominação, não o julgue pela denominação da qual ele vem, como ele se veste, mas o que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. É aqui que é o perigo, que tem o dom e a pessoa é capacitada e Deus deu aquilo desde neném, que nasceu, cresceu, está sendo usado e tudo, nunca foi para o mundo, a pessoa santa e tudo, não interessa. Você tem que prestar atenção, é que você precisa ver é o que ele está tentando fazer com aquele dom. E é simples, nós não vamos tomar muito tempo para chegar talvez em expressões como essa assim, e ele falou assim, vamos ver, veja aí, o que é que ele está projetando com o dom? Se ele projetar sobre si mesmo, uma coisinha, vamos dizer, simples, que até é lógica, todo mundo fala, não, o senhor é isso mesmo, o senhor tem isso mesmo. Mesmo sendo isso, ele chamou aquilo para cima do seu pé.